O Hospital Público Municipal de Macaé vem passando por obras de reformas e manutenção. Começamos na última semana a reforma do nosso politrauma, com isso a gente vai conseguir diminuir esses pacientes que ficam às vezes em observação nos corredores, a gente vai conseguir ampliar essa internação, esses leitos de internação no politrauma, tendo um politrauma com um ambiente muito mais acolhedor para os nossos pacientes. Estamos fazendo reforma do CTI3, em breve vamos começar a reforma da maternidade com a verba em parceria com o governo do estado de 35 milhões. A emergência do Hospital Público Municipal de Macaé realiza 55 atendimentos por dia. Aproximadamente 10 mil pessoas passaram pelo politrauma no primeiro semestre deste ano. A manutenção acontece na parte externa e interna. A reforma da emergência vai ampliar a capacidade de atendimento. Essa ampliação hoje é de uma importância muito grande. Por quê? Porque hoje nós somos referência em trauma, né? Além de sermos referência em trauma, nós atendemos também a região, que nós atendemos as BRs também, né? Com acidente. A entrega está prevista para o final deste mês.